A gente faz isso atuando muito próximo do dia a dia dos gestores, a gente está nos morning calls de cada uma das mesas, cada um na sua mesa. É importante não perder essa curiosidade nunca, achar que sabe tudo, achar que já tem muitos anos de mercado, não tem nada a aprender, esse é o erro. Bem-vindos e bem-vindas ao Mindasset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Clara, do time de comunicação, e para estrear o nosso quadro Papo de Time nessa terceira temporada, eu conto com a presença do Fernando Cavalletti, que é superintendente da área de portfólio especialista aqui na Itaú Asset. E hoje a gente vai bater um papo sobre a trajetória do Cava, como ele é mais conhecido por aqui, abordando aspectos sobre a carreira, experiências, entendendo também mais sobre a área de portfólio especialista e o dia-a-dia dele. Então vamos lá, Cava, seja muito bem-vindo novamente ao Mindasset, eu sei que essa volta foi mais rápida do que você esperava, né? Sim, primeiro agradecer, obrigado, Clarinha, pelo convite. Eu falei que eu queria voltar o quanto antes, né? Vocês levaram a série, né? Já fizeram um convite aqui logo no começo desse ano. Mas vamos lá, muito legal, gosto bastante de participar aqui. Legal, Cava. Então, bom, para a gente começar, eu sei que já são mais de 12 anos no banco, certo? São 15 já. 15 anos, ó, são mais de 15 anos no banco. Muito tempo. Eu estou curiosa para saber como que você desenhou a sua trajetória aqui dentro. Então eu queria que você começasse contando mais sobre a sua formação, por quais áreas você passou, até dentro do banco, especificamente na Asset, até assumir a superintendência da área de portfólio especialista. Tá legal, vamos lá. Espero que não seja muito maçante aí para todo mundo. Mas enfim, eu sou graduado em engenharia civil. Aquelas escolhas que a gente faz, né, quando está ali no colegial, que não necessariamente são as melhores decisões, mas na época eu era muito bom de matemática, de física, que eu gostava, né, dessa parte. E para mim, naturalmente, fazer engenharia era o próximo passo, né, era levar essa questão aí de matemática e física para um próximo passo, né, uma evolução disso. E então, assim, eu me esforcei, né, estudei bastante e tal, e entrei em engenharia civil na Poli. E era meio que um sonho do meu pai também, né, quando, só para contextualizar aqui, assim, eu venho de uma geração, né, que a geração do meu pai, ele foi o único que fez faculdade, né, que tem um curso de graduação, né, então ele, inclusive, começou a fazer engenharia civil, e aí precisou largar, porque trabalhava o dia inteiro, já cuidava de um filho, né, no caso eu, e não conseguiu conciliar isso com o curso, ele acabou abandonando, então sempre foi um sonho do meu pai também, né, ter um filho engenheiro, né, às vezes nós, pais, né, a gente se realiza pelos filhos, né. Então, assim, foi uma escolha natural para mim, né, ali em todos esses aspectos, né. Só que tem um problema, né, logo que eu entrei, assim, no primeiro, segundo ano, eu já descobri que não era isso que eu queria fazer da vida, né, eu não queria ser engenheiro civil, e aí até foi um certo desafio, né, levar a faculdade toda, que é uma faculdade bastante difícil, né, bastante técnica, né, bastante complicada, sendo que é um negócio que eu já sabia que eu não ia fazer, né, mas eu também sabia que, assim, a graduação de iria civil abre espaço para muitas coisas. Então, nesse momento, assim, era meio que vibe ali na minha época, né, estamos falando aí de começo dos anos 2000, né, o pessoal queria ir para a consultoria, né, consultoria estratégica ou bancos. Então, era mais ou menos onde eu mirei aí o começo da minha trajetória, né. E eu comecei, na verdade, fazendo estágio em consultoria, tá, em consultoria estratégica, eu fiquei um tempo lá, mas eu optei por sair, porque, primeiro, que eu estava me trabalhando muito na faculdade, né, lá as horas eram muito extensas, eu não estava conseguindo levar direito à faculdade, então eu fui por sair. E outra que depois eu tinha alguns amigos meus já trabalhando, né, em banco, aqui no próprio Banco Itaú, e falavam muito bem, né. Então, depois de um tempo que eu saí da consultoria e fiquei ali, basicamente, me dedicando ali apenas à faculdade, eu entrei no Itaú, antes da fusão, né, era Banco Itaú, em 2007, como estagiário. E aí entrei numa área que era de implementação de projetos de consultoria, né, dado esse meu background na área. Depois disso, eu fiquei pouco tempo como estagiário e logo depois eu me formei e prestei o processo de trainee do Itaú e passei e acabei indo para uma área que era meio que uma controladoria do varejo, né, a gente consolidava ali o resultado do negócio do banco de varejo e não só a questão de investimentos, né. Então, eu olhava crédito, conta corrente, cartão de crédito, seguros e investimento também, né. E nessa época tem até uma história legal, quando eu era trainee, eu acabei fazendo umas três reuniões aí com o Roberto Setúbal na época, né, mesmo sendo bastante júnior. Porque como eu fazia o material de resultado, né, do banco de varejo como um todo, ele tinha, sei lá, uns cem slides, uns mil links, né, para você navegar entre os slides e a apresentação ali na SEB, né, na reunião com os executivos e com o Roberto era justamente essa apresentação que eu fazia. Só que o meu superintendente na época, ele tinha muita dificuldade, né, em fazer a navegação ali do material indo para lá e para cá. Aí, às vezes, ele me chamava só para ir lá na sala e ficar só navegando nos slides, né, vai para cá, vai para lá, volta aqui. Ele tinha muito medo de se perder ali nos slides, né. Então, eu acabei fazendo essas reuniões e teve a primeira vez, assim, engraçado que o Roberto olhou para mim, assim, eu estava bem próximo dele, né, ele ficou olhando, assim, sabe, fixo, assim, uns 10 segundos. Ele ia ter imaginado, meu, que garotinho é esse aqui que está nessa reunião, né, tão importante reunião executiva aqui, decidindo o business aqui do banco de varejo. Mas foi muito engraçado. Depois, eu acabei voltando algumas vezes, ele se acostumou comigo lá, sempre de boca fechada, né, e sempre só passando os slides ali e navegando na apresentação, né. Mas, curiosidades à parte, depois disso, assim, como eu atendia, né, toda essa parte de resultados do banco de varejo, eu tinha muito contato com a área de investimentos, né, que, no caso, hoje é a CSI, né, antiga DPSI. E eu comecei a me apaixonar por esse mundo de investimentos. Na verdade, desde que eu entrei no banco, né, eu entrei nessa área mais do varejo, mais de controller, mas eu já comecei a me interessar mais para a área de investimentos. Então, essa época aí, 2007, foi aquela euforia dos IPOs na Bolsa aqui no Brasil, né, depois veio a crise financeira em 2008, né, eu tinha meus investimentos indo, assim, e sem saber muito ainda sobre esse mundo, eu ficava tentando acertar o papel da vez, a ação da vez, né, o investimento da vez. Nem preciso dizer que não deu muito certo, né. E aí, nesse período, também, eu fiz cursos de... Um curso, na verdade, de pós-graduação na GV, né, que é o CEAF, o curso de Financial Economics. Fiz outro curso na Sampol, também, de operador de mercado, sempre buscando me qualificar e entender mais sobre esse mundo, né. E com esse meu contato que eu tinha com a área de investimentos, com a WMS, eu meio que, na cara de pau, assim, me ofereci para trabalhar lá, para um gerente, na época, lá. Eu liguei para ele, e me ofereci. Aí, a gente marcou o almoço, conversou, e acabou dando certo, né, para o início. Isso já foi lá para 2010, tá. E nessa área, eu cuidava da oferta de investimentos como um todo para o varejo aqui, olhava tudo, tá. Desde poupança, CDB, produtos de soraria, até fundos de investimento. Fiquei um tempo nessa área, depois eu fiquei sabendo de uma vaga que tinha na Asset, né, e sempre foi meu sonho. Também ir para a Asset, eu fui meio que subindo de degrau em degrau, né. Então, eu fiquei sabendo que tinha essa vaga na Asset, fui atrás, também procurei as pessoas, né, de uma forma mais proativa, e aí, com essa vaga, acabou dando certo, né. E eu entrei na Asset, numa área que chamava, né, estratégia de produtos. Na época, e era tocada pelo Arlindo, né. O Arlindo participou aqui também do Papo em Time aqui com a gente, né. Então, o Arlindo, ele tinha uma área que chamava Portfolio Specialist, e tinha essa área que era estratégia de produtos. Eu entrei nessa parte aí, estratégia de produtos. Basicamente, o nosso esforço ali era pensar grade, né, de fundos, né, e previdência da Itaú Asset, o que fazia sentido lançar o que não fazia, olhar bastante o mercado, concorrência, o que a gente tinha de edge, né, em termos de capital humano, nos gestores, para lançar estratégias que fossem um sucesso, né, com alta probabilidade de captação forte, e esse tipo de coisa, né. Então, isso aí, estamos falando aí já de 2014, tá, quando eu entrei na Asset. Nesse período também, esqueci de mencionar, de 2012 a 2014, eu estudei, né, para o CFA, e aí passei nas três provas, então, quando eu fui para a Asset, eu já estava basicamente ali com o CFA, né, o Level 3 aprovado. Foi um período também difícil de trabalhar, estudar todo dia à noite, acordava cedo, para poder passar no CFA, né. Bom, aí eu fiquei uns quatro anos, clarinha, nessa área aqui de estratégia de produtos, e aí começou a, eu comecei a sentir falta de uma coisa, né, de ter um lado mais comercial. Esse meu trabalho lá, ele era muito sentado, sabe, na frente do computador, fazendo estudos, rodando estratégia, simulando, né, rodando planilha, simulando estratégia, criando fundos, etc. E eu confesso aqui que, assim, eu morria de medo da possibilidade de sentar na frente de um cliente, né, de ter uma reunião com o cliente. E é engraçado porque, assim, eu não tinha medo de sentar com os executivos, né, da Asset ou da WMS, por exemplo, para apresentar minhas ideias e as simulações, os fundos que eu tinha pensado, mas quando pensava em cliente, assim, eu era muito estravado, me dava medo, assim, de ter que desenrolar uma conversa com o cliente. Então, nesse sentido, eu comecei a pensar e ir para a área comercial da Asset era totalmente fora, assim, da minha zona de conforto. E isso, no final das contas, me atraía bastante, porque eu tinha na cabeça que para ser um profissional completo, eu precisava dessa experiência com o cliente. Aliás, assim, minha primeira dica aqui para todo mundo é que todo mundo deveria passar em algum momento da carreira por alguma área comercial. Ter esse contato com o cliente, aprender a ouvir as dores deles, saber fazer um pitch de vendas, apresentar uma solução que deixe o cliente satisfeito. Isso é muito legal, né, porque, assim, no final das contas, é pelo cliente que a gente está aqui, né. Então, acho que, assim, todo mundo tem que sentir esse calor, esse frio na barriga de sentar na frente do cliente, sabe? E eu, na época, eu pensava, morria de medo, mas eu pensava que precisava desse skill, né, não seria um profissional completo se não tivesse isso. E aí, nesse momento, eu tive uma conversa com o Stefano, né, que cuida da toda a distribuição aqui em Brasil e Latam, sobre a possibilidade de ir para a área comercial, né. E na época, então, surgiu a oportunidade de montar uma área chamada vendas especializadas, que era mais focada na tecnicidade do produto na hora da venda, né, e que essa área atuava de forma complementar ao office, que é mais focado no segmento comercial, que conhece mais o cliente, né. Então, a gente ia meio que em parzinhos, né. Uma pessoa que conhece mais o cliente e mais o segmento e uma pessoa que era do meu time que conhece mais a fundo o produto, né, a tecnicidade. Então, era uma complementaridade muito boa. E foi uma época breve, mas foi uma época bem legal. Daí, então, veio uma grande mudança, né. Em 2019, a gente teve uma grande reestruturação na Asset, né, com troca de executivos, reorganização de algumas áreas, né, etc. E na época, o CEO novo da Asset que chegou, né, ele chegou para mim e falou assim, ó, me faz uma proposta para unificar as duas áreas, aqui, a área de portfólio especializ e estratégia de produto. Aí, eu desenhei, né, fiz lá umas apresentações, tal, desenhei como eu acreditava que a área devia funcionar e como que isso traria sinergia para o negócio, né. E, no final das contas, ele gostou. Então, nesse momento, a gente fez esse merge aí das duas áreas, né. Estratégia de produtos, né, que era minha antiga área, que eu entrei na Asset, né, que praticamente o time que estava lá fui eu que tinha montado, então conhecia todo mundo. E a área de portfólio especializ que era uma área formada por pessoas mais de mercado, muito sêniors, que a gente já trabalhava em parceria, mas não, não da forma que iria acontecer daí para frente, né. Então, foi a união de uma área que pensava o produto, né, e a área que falava da gestão do produto com o cliente. E o que o gestor está enxergando, como ele está enxergando o cenário, as teses de investimento, performance attribution nos fundos, etc. E aí, para mim, era muito natural que a pessoa que pensava o produto lá atrás, né, desde o começo dele, da concepção, deveria ser aquela que sentava com o cliente explicando a performance desse produto. A rentabilidade, os erros e acertos, enfim, dentro da gestão, né. Então, no final das contas, a gente fez esse merge, a área chama Portfolio Specializ, mas ela tem basicamente essas duas funções, né, de pensar que o produto desde o começo e depois essa parte mais pós-venda sentado mais na frente do cliente. Não, Cava, super legal, acho que foram muitas experiências e até dessas experiências é que você já trouxe várias dicas valiosas implícitas, né. Então, acho que aqui a proatividade sempre foi algo que te acompanhou, a constante busca, né, por se aperfeiçoar também e aí fazer esse match entre a capacidade técnica e a comercial. Então, acho que já daqui já está super valioso para os nossos ouvintes e até aproveitando como você mencionou, né, você está desde a concepção da ideia da área de Portfolio Specialist, né, então eu queria focar agora nela para a gente se aprofundar em como ela é estruturada hoje. Então, conta mais, né, sobre o seu time, como que ele está estruturado, como que é a rotina de vocês, né, aliando essa parte técnica e comercial e aproveitando até para sintetizar aqui, né, que um dos diferenciais da Itaú Asset em si é justamente ter uma equipe dedicada de Portfolio Specialist, né, então eu queria que você desse um panorama aqui de como é hoje. Tá, tá legal, vamos lá. Bom, hoje a área nós somos em torno de 10 pessoas, a gente está organizado por classe de produtos, né, ou até por estratégia de gestão. Então, uma pessoa olha fundos de ações, por exemplo, outra pessoa olha parte de crédito core, outra olha crédito estruturado, tem pessoa que olha os produtos da família Multinesas, né, da família Global Dinâmico, tem duas pessoas focadas só em fundos exclusivos, que tem bastante coisa que a gente toca de gestão aqui, uma pessoa que olha estratégias indexadas, né, que a gente chama aqui de beta, e outra pessoa também que olha fundos Multiclass e a parte de economia, tá. Também temos pessoas que cobrem mesas de gestão específicas, né, por exemplo, com a mesa High Alpha, a mesa Optimum e a mesa Artex, por exemplo. No final das contas, a gente cobre aqui todo o AUM da Itaú Asset no Brasil, né, que é em torno de 640 bi de reais, e também mais recentemente a gente tá passando a cobrir as estratégias lá de fora também, né, principalmente ali da Asset de Nova York, que totalizam aqui uns 3 bi de dólares, tá. Então, explicando um pouco de a área da organização dessa forma e explicando como é que funciona, então, assim, eu gosto de dizer que a área atua em toda a vida útil do produto, né, então começa primeiro pensando no produto, quais fundos vamos lançar, quais a gente vai encerrar, que estratégias novas vamos fazer, entender o que os clientes estão demandando, né, se antecipar um pouco as tendências de mercado, olhar para o cenário macroeconômico à frente, pensar em produtos que vão se beneficiar desse cenário, se a gente tem capital humano, né, para entregar um produto diferenciado, da Itaú Asset, esse tipo de coisa, cada um olhando dentro do seu segmento, né, classe de atuação, né. E a segunda parte de chapéu da área aqui é justamente o pós-venda, né, onde aqui a gente representa os gestores, né, em reuniões internas e externas com clientes, né, e aqui que está um grande diferencial da área, tá, como é que funciona, né. Bom, os gestores, eles estão trabalhando para o cliente, certo, o objetivo deles é estar antenado no mercado, tomar decisões de investimento assertivas e que tragam dinheiro e resultado para os clientes. Se esses gestores tiverem que toda hora sair da mesa de gestão para, por exemplo, fazer uma reunião com o cliente, explicar o que ele está imaginando do mercado à frente, explicar quais trades ele tem, quais teses de investimento que deu certo e que não deu certo, ele vai passar metade do tempo olhando, né, para o mercado, pensando na estratégia de gestão e metade fazendo essa parte mais, né, executiva, comercial. E aí a gente não quer isso, a gente quer deixar o gestor sentadinho lá, sem se preocupar com essa parte, só gerindo o dinheiro do cliente para trazer o melhor resultado possível. Então, quem que faz essa parte mais comercial somos nós aqui do Portfolio Species, tá, então, a gente que representa os gestores em reuniões, né, com clientes, seja clientes internos, clientes externos, para fora, basicamente, nossa área aqui é o que fala pela gestão dos fundos e estratégias da Itaú Asset, né, e como é que a gente faz isso, né, a gente faz isso atuando muito próximo do dia a dia dos gestores, a gente está nos morning calls de cada uma das mesas, né, cada um na sua mesa que cobre, onde lá são discutidos, né, os cenários, as teses de investimento, os trades feitos, etc, todo esse arcabouço de mercado e de gestão para justamente a gente ter esse embasamento, né, a gente participa junto ali da conversa com gestores para justamente a gente ter esse embasamento e passar tudo isso para o cliente, deixando o gestor tranquilo para fazer a sua parte lá, que é gerir o fundo da melhor maneira possível. Legal, Cava, por essa visão aqui eu tenho certeza que muitos ouvintes devem estar interessados em uma vaga aí no seu time, hein, se prepara para receber alguns currículos também, a gente sempre... Eu sou suspeito, mas eu acho que é uma área muito especial mesmo. E aí agora, falando um pouco mais prospectivamente, eu queria saber da sua visão sobre os maiores desafios da área. Tá legal, eu acho que o principal desafio está no perfil do profissional para ocupar essa cadeira, porque ele tem que ser ao mesmo tempo técnico e comercial. Técnico porque precisa entender tudo o que os gestores estão fazendo nos fundos, a linguagem e os trades, porque o gestor não tem muita paciência para ficar explicando o beabá. Então, obviamente, precisa ter uma tecnicidade grande para poder entender o que está por trás. Às vezes, o gestor faz um trade e a gente tem que falar assim, ah, tá bom, eu conheço a cabeça dele, eu sei que ele está fazendo esse trade por causa disso, disso, disso. Então, tem que ter uma tecnicidade grande. Mas, por outro lado, tem que ser comercial também, porque não pode ser aquele técnico puro travado, não pode ser aquele cara que eu era anos atrás ali na cadeira de estratégia de produtos que tinha medo de falar com o cliente, não pode, tem que ser um cara que saiba conversar com o cliente, desenrolar, passar tudo que ele acompanha nas reuniões com os gestores de uma forma que o cliente entenda e se sinta atendido. Então, o perfil do profissional já é um desafio, tem que ser ao mesmo tempo técnico e comercial. Acho que o segundo ponto aqui é saber falar a linguagem do cliente, como a gente atende aqui, só no Brasil, os 640 bi de assets under management aqui pela Asset, tem cliente de todo tipo, tem cliente do varejo, tem cliente do corporate, cliente de institucional, cliente do private. Então, precisa saber falar a linguagem do cliente, precisa adaptar a linguagem para cada um desse tipo de cliente. E, por fim, acho que assim, trabalhar em muitas frentes ao mesmo tempo, porque a gente está sempre olhando muita coisa ao mesmo tempo, pensando no produto, olhando o mercado, conversando com o gestor, entendendo as estratégias, escrevendo relatórios de gestão, de performance attribution dos fundos, os flyers que vão aí todo mês para os clientes. Então, é saber trabalhar aqui em muitas frentes ao mesmo tempo sem ficar maluco. Esse é o terceiro desafio aqui da área. Não, bem legal, Kava, acho que é essa parte de tradução ali do fazer o meio de campo entre a parte técnica da gestão e comercial também com os clientes, faz toda a diferença como você falou. E são mais de, na verdade, são diversos clientes, né? Então, eu queria que você trouxesse um pouco também da visão de quais são as principais dúvidas deles. Você consegue ter esse resumo aqui para a gente? É, vou tentar resumir, mas assim, a resposta depende muito, né, do público. Clarinha, assim, tem de tudo. Tem desde questionamento de como estão enxergando o cenário à frente, quais as teses de investimento que a gente está montada no fundo, quanto do risco do fundo está alocado em cada uma dessas teses, né? Se possui red, quais os reds, como o red vai funcionar. Esses são clientes mais sofisticados. Agora, tem cliente que quer saber só onde ganhou, onde perdeu, dinheiro no mês. Então, depende muito desse, do público, né? E tem cliente também que quer entender um pouco mais na curiosidade como é que é feito um trade, como é que monta uma posição de compra de inflação implícita, por exemplo. Aparece muito esse tipo de pergunta também, tá? Mas a resposta sempre fica muito em cima do muro depende muito do público, tá? Tem de tudo. Por isso que é tão difícil e é importante saber falar todas as línguas aqui. Com certeza. Bom, e por último, o que como desafio eu colocaria a necessidade da gente fazer mais com o mesmo, né? Vocês têm acompanhado toda a evolução aqui da Itaúá, o Arlindo comentou bastante sobre o quanto que a gente está evoluindo em termos de estratégias, multimesas, o Stefano também comentou sobre a expansão que a gente está vivendo e, de certa forma, nós, Portfolios Pertes, precisamos cobrir todas essas estratégias novas que estão chegando. Então, a quantidade de estratégias, fundos, que a gente lançou nos últimos anos foi muito forte, né? Foi uma quantidade enorme. Até gravei um podcast falando um pouco sobre a quantidade de fundos, fundos que a gente lançou em 2022 e a gente tem que atender essas estratégias com o mesmo time. Então, tem sido um desafio a gente se desdobrar aqui para poder cobrir sem deixar a nível de serviço cair todas as estratégias novas aqui da Itaúá. É isso, com certeza. E para quem ficou interessado nessa retrospectiva aqui de lançamentos, esse episódio foi o último de 2022, né, Cava? É isso. Ficou bem legal. Legal, Cava. Bom, deu para ver aqui que o dia a dia é bem dinâmico. E agora, entrando numa segunda parte aqui do nosso papo, acho que a gente sabe que o dia a dia não é feito só de trabalho e não dá para encerrar esse papo de time sem mencionar que você acabou de se tornar papai, né? Então, eu quero aproveitar aqui e te parabenizar mais uma vez, dessa vez publicamente. Obrigado. E perguntar também como é que está sendo essa experiência, Cava. Ah, Clarinha, é a melhor coisa do mundo. Eu sei que é clichê falar isso, todo mundo fala, mas é verdade. Assim, no começo é muita preocupação. Tipo, nasce um serzinho que é totalmente dependente de você. Você precisa cuidar da melhor forma possível, sem saber muita coisa ainda, né? E ainda mais eu, que em geral sou meio atrapalhado. Então, eu nunca quis pegar bebezinho dos outros antes de três meses, por exemplo. Eu quase não peguei os meus sobrinhos antes desse período, porque eu tinha medo. Cauteloso. Cauteloso. Só que assim, ele nasceu ali, é seu, e não tem conversa. Você precisa fazer e pronto, né? Você precisa cuidar. Você precisa pegar e pronto. Por exemplo, eu comecei a assistir vídeos no YouTube sobre como dar banho em bebês, né? Cara, isso é mais difícil do que passar no seu efeito, juro. É complicadíssimo, ainda mais para alguém meio atrapalhado assim como eu. Então, assim, eles são muito molinhos, né? Tem que ter todo o processo, não pode deixar a entrega no ouvido. Tem que virar, segurar ele de um jeito por causa do pescoço. Enfim, super complicado. Mas você precisa aprender, né? Na pressão e fazer. Não tem espaço aqui para falhar nisso, sabe? E é só o começo, né? Vai ser assim todas as fases da vida dele, né? Tem que estar presente e essa é principalmente a primeira coisa na minha vida que eu não quero falhar, né? Eu não posso falhar como isso, como pai. Legal. Carmo, uma aula aqui também para os papais, mamães de primeira viagem, então, né? Sim. Mas é, muito legal. Vai que todo o esforço compensa. Legal. E assim, também é uma baita mudança na rotina, né? Acho que a minha próxima pergunta é dentro disso, né? Dá para conseguir equilibrar ainda? Tem tempo livre? Não tem? Conta para a gente como é que está sendo. Dá para equilibrar, não é fácil. O começo é muito difícil. Você não dorme nada, você se aterroriza com qualquer choro. É tipo um estado de 100% de atenção, sabe? 100% tenso, atento a tudo que está acontecendo. Você não conhece muita coisa, não está acostumado, né? Você fica, de certa forma, apavorado ali, quer estar sempre próximo, então você abre mão de muita coisa. Mas aos poucos você vai vendo que é normal e aí a rotina vai voltando, né? Vai melhorando bastante, vai retomando as coisas, se ajustando. Tem uma coisa que também ajuda que é os dias de home office, quando eu fico aqui, isso ajuda demais nesse sentido, porque você pode estar perto o tempo todo e aí sobra tempo para fazer o restante da vida que faz parte também, né? Uma terapia mental que é super importante para você exercer o seu trabalho de forma excelente, para poder cuidar do seu filho de forma excelente. Então, aos poucos, eu fui retomando um pouco as minhas atividades, né? Que eu gosto de fazer. Então, eu gosto muito de esporte, né? Pratico musculação, aí os maldosos vão falar que não parece. Mas eu pratico e gosto muito de natação também, né? Estou um pouco parado aqui da natação por causa de uma lesão que eu tive no ombro, mas estou retomando aos poucos e gosto bastante de me manter em movimento, né? Então, acho que ajuda bastante também a clarear um pouco, esclarecer um pouco as dúvidas que você tem. A piscina, por exemplo, você fica lá, fala, tu não vai ficar contando a julejo, mas na verdade você está repassando a sua vida, você está pensando em um monte de coisa, como melhorar no trabalho, em casa, uma série de coisas. Eu gosto bastante de natação por causa disso, é um tempo seu ali, concentrado e muitas respostas aparecem aí nesse momento. Bem legal, Cava, mas a boa notícia que dizem é que no segundo, no terceiro, as coisas já melhoram. É verdade, é verdade. Ai, bom. E agora, para a gente encerrar, eu quero fazer uma das nossas perguntas aqui dos ouvintes preferidas, que é qual o conselho que você daria para aqueles que querem trilhar uma trajetória de sucesso aí na carreira. E aí pode ser um conselho pessoal, profissional, que você ache importante, considerando aqui toda a sua experiência e aprendizado ao longo dos anos. Tá, vamos lá. O mais difícil é você descobrir o que você gosta de fazer. Parece trivial isso, mas não é. Eu demorei para descobrir, se eu soubesse o que eu gostaria de fazer, talvez eu tivesse feito outra faculdade, tivesse tomado outro rumo. Então, para mim, essa parte mais difícil é você entender o que você quer fazer da vida. E aí não é só porque eu sou bom nisso, então eu vou fazer isso. Não, é o que te dá prazer mesmo, é o que te dá satisfação. Sabe aquele dia quando você sai de um dia de trabalho exaustivo, mas você fala, caramba, eu construí alguma coisa, sabe? eu ajudei de certa forma a vida de um cliente ser melhor, a vida da asset, do negócio, prosperar. Então, aquele negócio que traz realização. Se não trouxer a realização, esquece, não tem como ter sucesso porque se for um martírio todo dia você levantar para poder trabalhar e realizar o seu trabalho de forma excelente, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, a partir do momento que você gosta da coisa que você faz, você se torna curioso, você quer aprender sempre mais. É a mesma coisa quando alguém gosta de um tema, vai fora de trabalho, que você vai pesquisando, vai pesquisando, vai numa página do YouTube, depois já emenda a outra, vai no Pinterest, começa a pesquisar sobre o assunto. O trabalho é a mesma coisa, quando você gosta do que você faz, você vai indo atrás, você vai aprendendo, vai acumulando conhecimento cada vez mais que você vai se interessando. Então, é importante não perder essa curiosidade nunca, achar que sabe tudo, achar que já tem muitos anos de mercado, não tem nada a aprender, esse é o erro. E conforme você mantém essa fome de aprendizado, mesmo muitos anos fazendo o que você faz, como eu tenho no começo, que eu tenho já, são 15 anos de banco, sendo que desses é mais de oito, são de Itaú Asset, você tem que ir desenvolvendo essa curiosidade de sempre aprender mais. E uma coisa também relacionada aqui à parte profissional, e que fez muita diferença na minha vida, é você entender os seus gaps e procurar fechá-los do ponto de vista de skills, de talentos que você tem na parte profissional. Eu poderia ter feito, por exemplo, uma carreira mais ali no backstage mesmo, eu era muito bom analista, então fazia a família, simulações, coisas muito legais, que é algo que eu gostava, era a minha zona de conforto, mas eu sabia que, assim, eu precisava ter alguma ponta comercial, eu tinha medo disso, eu falava assim, cara, eu preciso desenvolver isso. Sem saber se um dia eu ia estar numa área comercial, eu falava assim, cara, eu preciso desenvolver essa parte que está frágil dentre os meus skills. e aí, só voltando um pouco da história, foi graças a essa decisão que eu fui para a área comercial ali a convite do Stefano e, cara, adorei estar na frente do cliente. No começo foi difícil, aquele filho na barriga, mas hoje eu me sinto super à vontade, eu adoro conversar com o cliente, ouvir o que eles têm para dizer, compartilhar e trocar ideias, falo com bastantes clientes aqui, seja clientes internos como clientes externos da Itaú Asset. E eu só fui convidado para fazer parte da área de portfólio specials, que essencialmente está na frente do cliente, porque eu tinha ido buscar esse skill na área de vendas especializadas. Então, se eu não tivesse ido buscar, na hora que surgisse a oportunidade de assumir a de portfólio specials, eu não seria considerado, porque eu não tinha nenhuma experiência com o cliente. e no final das contas, aquele gap que eu fechei foi crucial na decisão na época do head da Asset, do CEO, me convidar para aquela cadeira. Então, na época, eu não sabia que isso ia acontecer, mas eu procurei fechar o gap. Então, esse é um conselho que eu dou. Se você identificar fraquezas que sejam passíveis e serem corrigidas, façam isso sem esperar muita coisa lá na frente, pensando, vou fazer isso por causa daquilo. Você nunca sabe quais oportunidades vão surgir. importante você fechar o maior número de gaps possível, porque quando a oportunidade aparecer, você está pronto. Acho que isso fez toda a diferença aqui na minha trajetória na Itaú Asset. Excelente, Cava. Muito legal. Bom, aprender aqui com você, saber mais sobre a sua trajetória, sobre a área de PS, como é carinhosamente apelidada a área de Portfolio Specialist aqui na Itaú Asset. Então, só tenho a te agradecer por ter topado participar desse papo de time aqui com a gente. Obrigada, viu? Ah, o prazer foi meu. Eu estaria sempre à disposição aqui, caso vocês me convidem. Gosto bastante, como eu já falei no começo. Maravilha. Bom, para você que está nos ouvindo, para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios, não esquece de seguir o MindAssist na sua plataforma de áudio preferida. E a gente se vê aqui na próxima edição. Obrigada e até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau,